Música Essa é a principal obra aqui da Rua Bom Jardim, será feito o rebaixamento do nível da rua para depois entrarmos com a drenagem profunda, que é uma continuação de uma drenagem que foi feita pela empresa Concel, na época do outro loteamento acima, mas que nós vamos terminar essa drenagem para facilitar e melhorar a pavimentação dessa rua, é necessária, porque se não fizer essa drenagem a gente não consegue fazer essa pavimentação, e com qualidade, um serviço realmente técnico para que esse posto possa ter acesso, acessibilidade para as pessoas e a comunidade ficar mais feliz Nós estamos aqui na Rua Bom Jardim, comunidade do Baixão, onde temos uma unidade de saúde que foi construída, sob conclusão, por volta do ano de 2017, por vários problemas estruturais da própria estrutura física da rua, houve um problema aqui com relação à drenagem da rua que acabou danificando a estrutura do posto, não sendo possível funcionar também houve um problema de vandalismo, de depredação desse prédio, que hoje então a gente está dando início aqui com o secretário Adriano ao processo de trabalho de engenharia civil, de rebaixamento da rua para ser possibilitado que seja feita a drenagem dessa rua, para depois a pavimentação paralelo a isso nós já estamos em andamento com o processo de reforma dessa unidade reforma e equipamento para que o mais breve possível a gente consiga entregar essa unidade funcionando e prestando os serviços de saúde que são tão necessários e que a população tanto demanda